E ainda em Goiânia, o ministro Ricardo Barros falou sobre o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que vai acontecer em dezembro. Teremos no dia 2 de dezembro o Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti e todos os dias, todas as sextas-feiras, será dia de mobilização. Então, nós contamos com as escolas para que, nos últimos 10 minutos de aula de cada período, na sexta-feira, mobilizem, motive e instruam os alunos de como fazer a eliminação dos focos nas empresas. Grupos de funcionários voluntários fazem a eliminação de focos na empresa e a empresa também orienta a todos para chegar em casa e eliminar focos. E esperamos que, com isso, possamos ter resultados mais positivos de diminuição de incidência dessas doenças ao final da estatística de 2017.